Pessoal, passando aqui para estar mostrando para vocês esses dois produtos que acabou de chegar do Mercado Livre, vamos abrir aqui para ver o que é. Aqui é um maçarico, ele está fazendo umas obras de arte que eu vou usar muito, do mesmo jeitinho que eu pedi veio, aqui é o gatilho, aqui é o regulador, se você quiser a chama menor ou maior a chama, aqui é o regulador, e aqui é o lugar de pôr o refil, é um vaso mais ou menos desse tamanho, você só vai adaptar assim, é girando e colocou, depois é só apertando o gatilho e fazendo o seu trabalho. Como eu faço algumas obras de arte aqui pequenas, mesmo se for grande também, ele irá suportar, muito bom, vai ser muito útil aqui na oficina. E aqui, gostei muito, a embalagem, excelente. Ó, gostei, um jogo de fresa, aquela fóster, vem nele, essa caixinha bonitinha, bem organizada, gostei muito, organizada mesmo, gostei muito, bastante. Vem seis, tem até as marcações aqui, ó, com 10, 15, 20, 25 e 30, 35, o tanto que ela pode estar cortando, gostei muito, gostei muito, realmente estava precisando para a oficina aqui. Muito boa, vai me servir muito, eu tenho um jogo de serra-copo, e agora com essas blocas fósseis agora, vai me ajudar muito. Aqui está fazendo umas tábuas de corte, né, e outros furos também, vai me, vai estar me ajudando muito aqui, graças a Deus. Não estou fazendo propaganda não do Mercado Livre, mas Mercado Livre hoje é bom de se comprar, porque o que você compra, ela vem. E se não vir, eles te devolvem o seu dinheiro. É, porque não são todos os mercados, né, que você pode estar comprando, porque às vezes você compra uma coisa, eles mandam outra, e não devolve o seu dinheiro. Mas o Mercado Livre, ele é excelente, está aí há alguns anos no mercado, e o que você compra, vem. Quando não tem lá no estoque, eles lhe devolvem o seu dinheiro, que isso já aconteceu comigo já. Isso aqui é o fruto de muito trabalho, graças a Deus, né, de ter feito alguns trabalhos aqui. A gente vai juntando um dinheirinho, e deu para comprar essas blocas fósseis que eu estava precisando. E esse maçarico também, agora eu vou só estar comprando só o refil, porque aqui é onde eu moro, eu posso até estar encontrando esse refil. E logo logo eu vou estar fazendo alguns projetos, e mostrando como que adapta isso, e como que eu vou usar em alguns projetinhos. O gatilho é bem simples, é só botou o refil aqui. Aqui atrás, como eu falei, é a regulagem, para o fogo estar menor ou então maior. E o gatilho. Muito bom, do jeito que eu pedi, veio. E esse aqui é... É... Mais um produto, fruto de muito... De muito trabalho, graças a Deus, só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né. É Ele que tem nos honrado, e nos protegendo. Eu sou muito grato por tudo que Deus faz em minha vida. Porque tudo que nós fomos fazer, devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar. Que Deus possa estar abençoando todos, aqueles que são inscritos, aqueles também que não são inscritos em meu canal, mas que Deus possa estar abençoando todos. E compartilhe os vídeos que estão aí em meu canal, na oficina divina. Que Deus possa abençoar todos. E até a próxima, se Deus permitir. E até a próxima, se eu lhe 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 lhe.